Relação Entre nós Uma filha amiguita A função De nos dois Toda a minha vida E tu queres que eu esqueça Não vou conseguir não Tu queres que eu entenda Não vai ser fácil não Eu tive que apontar Aceito uma decisão Até hoje eu surti E vi essa sensação Quero adorar Eu sinto Falta do teu carinho Quero adorar Preciso De te que eu não estou sozinha Quero adorar Eu sinto Falta do teu carinho Quero adorar Preciso De te que eu não estou sozinha Relação Entre nós Jorras Jorras tudo o que eu tinha Quero adorar Eu sinto Eu sinto Falta do teu carinho Quero adorar Preciso De te que eu não estou sozinha Quero adorar Eu sinto Falta do teu carinho Quero adorar Preciso Preciso De te que eu não estou sozinha Quero adorar Eu sinto De te que eu não estou sozinha Preciso De te que eu não estou sozinha De te que eu não estou sozinha Tava do teu carinho De te que eu não estou sozinha De te que eu não estou sozinha Eu sinto O que é isso? O que é isso?